DJ Neto Mix, divulgações, divulgando tudo! Tudo da música, meu parceiro Henrique, play-o, 0714141989, 991360622, é pra ligar, é pra ligar! Música Alcione Paradão, RG Paradão, ASQUIC Paradão, Galo Velho Paradão, Tiago Lúpas, GRB Moda, Alô meu parceiro Gueguê! Dark, 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 Petit seria melhor de Salvador Alô, Badão, Alô, André Playway Essa é pra você que tá na praia da boa viagem Praia do meio, canta H no Ribeira Com seu biquíni todinho enfiado Playway Ela se apoia no meu palco com a mão Descendo, violando gostoso e deixando a marquinha da tchaca no chão Ela se apoia no meu palco com a mão Vai descendo, violando gostoso e deixando a marquinha Vai! 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 Ela deixa no chão Deixa o marquinha da tchaca no chão Deixa o marquinha da tchaca no chão É agora, é agora, é agora, é agora Ela deixa, ela deixa no chão Deixa marvinha, deve estar no chão É agora, é agora Segura na cozinha, segura na cozinha DJ P exhaustion, o DJ do sucesso era o Tiago. Deixa no chão, vai brulhar, vai brulhar Deixa no chão, deixa no chão, deixa a marquinha da checa no chão Só as catitas, só as catitas, só as catitas DJ, get you mix, divulgações, divulgando tudo Até de manhã, até de manhã, gostosinho até de manhã Praia do Meio, Pintagalo, Ribeira, todo mundo vai Deixa no chão, deixa no chão, deixa a marquinha da checa no chão Vai filha, que loucura, que loucura Deixa a marquinha da checa no chão Deixa no chão, deixa no chão Deixa a marquinha da checa no chão, deixa no chão Vou botar na chapa Vou botar na chapa A minha picante me ligou uma hora da manhã A minha picante me ligou uma hora da manhã A minha picante me ligou uma hora da manhã A minha picante me ligou uma hora da manhã A minha picante me ligou uma hora da manhã Esse horário é massa, tá lindo, tá bom Fecho o portão aberto, tire a roupa e ligue o som Mas preste atenção, a via não faça zoada E pime esse bubu que agora eu vou botar Vou botar na chapa É goia, é goia, é goia, é goia Vai, vai, vai Vou botar na chapa Vou botar, botar na chapa Que nada, Rafa, eu tô cansada disso Tô com isso agora, você chega aqui Que é bem, tem, tem, tem embora Tá de mim, eu sou avária Com que piranha você tava hoje? Eu posso falar, você pode deixar eu falar Que banca tudo aqui sou eu nessa porra Seu aluguel, sou eu que pago O seu cartão, sou eu que pago A sua academia, sou eu que pago Diante disso tudo, cê sabe o que é que eu acho Rebola, rebola, rebola pro seu macho Rebola, rebola, rebola pro seu macho Rebola, rebola, rebola pro seu macho DJ, Neto, Mix, divulgações, divulgando tudo Eu não falo mal das meninas não, rapaz Não quero fazer amor gostoso Bora, 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 bora Não para, solta, solta, não Não para, solta, não Vou dar real pra você agora O seu salão, sou eu que pago Banco mega ré e tô relógio caro O seu iPhone, sou eu que pago Diante disso tudo, cê sabe o que é que eu acho Rebola, rebola, rebola pro seu macho 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 Você me promete que vai mudar? Promete que vai vir aqui umas vezes? Três, quatro vezes na semana. Esse clima que é gostoso e a buce é a chegada do verão. Direita, mão, esquerda, mão. Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão. Direita, mão, esquerda, mão. Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão. Bumbum no chão, agora vai descendo, vai descendo, vai. Vai descendo, vai descendo, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Direita, mão, esquerda, mão. Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão. Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão. Geral já tá fazendo a música do verão. E essa é pra você, que gosta de dançar Esse movimento é gostoso e com certeza você vai se amarrar E essa é pra você, que gosta do paladão Se joga nesse clima é gostoso e eu não se achar gata do verão Direita a mão, esquerda a mão, o meu Deus acabe do chão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Direita a mão, esquerda a mão, mão no joelho e vai Vai, 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 vai Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, quebra Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Direita mão, esquerda mão Vem com Rafa Reiner, o rei da cachorragem Um, dois, um, dois, três Ah, 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 eu vou matar, ah, ah Vem que eu vou te tacar, peru, uh, uh, uh Ah, 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 eu vou matar, ah, ah Vem que eu vou te tacar, peru, uh, uh, uh Vem comigo que é a Tita, vem comigo que é a Tita DJ, Né, Chumis, divulgações, divulgando tudo Ela já percebeu que cresceu meu peru Ela briga melhor e pina no bumbum Ela já percebeu que cresceu meu peru Vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vem que eu vou te tacar peru Eu vou botar, vem que eu vou te tacar peru Vai, 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 vai Tá armando né, tá armando Já gastou meu dinheiro e agora disse Tá com sono, tá armando né, tá armando Já gastou meu dinheiro e agora disse que tá com sono Mas eu não sou otário, vou ter que currar lá Já comeu, já bebeu, agora vai ter que dar Vai ter que dar, vai ter que dar Já comeu, já bebeu, agora vai ter que dar Vai ter que dar, vai ter que dar Já comeu, já bebeu, agora vai ter que dar Abra perna e fina e mexe Essa é pra você de trama das ligas Tá armando, né? Tá armando Já gastou meu dinheiro e agora diz que tá com sono Tá armando, né? Tá armando Já gastou meu dinheiro e agora diz que tá com sono Vem, vem, vem Mas eu não sou otário, não tem que currar lá Já comeu, já bebeu, agora vai ter que dar Vai ter que dar, vai ter que dar Já comeu, já bebeu, agora vai ter que dar Vai ter que dar, vai ter que dar Já comeu, já bebeu, agora vai ter que dar Abra a perna, mexe Abra a perna e me mexe As meninas de Pernambués, Cajazeiras, Brotas, Liberdade São todas taradas, elas querem toda hora o cachorrão Vem com o Rafa Reiner, velho Essa menina é nif, nifomania Ela é nif, nifomania Só fala sacanagem, só pensa em putaria Só fala sacanagem, só pensa em putaria DJ Net Mix, divulgações, divulgando o cu Chega sexta-feira Cai na madeira, cai na madeira, cai na madeira Agora desce caixa, desce caixa, vai, vai, vai Ela não se encaixa, desce caixa Pelo agostoso sentando e relaxa Desce caixa, desce caixa Pelo agostoso sentando e relaxa Desce caixa, desce caixa Pelo agostoso sentando e relaxa Vai cair na madeira, vai, 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 vai Cai na madeira, cai na madeira, cai, cai Fazenda grande do retino, solta e todo gosta Cai na madeira, cai na madeira, cai, cai, cai Cai na madeira, cai, cai, cai Cai na madeira, cai na madeira, cai, cai, cai 071991360622 Alô, Magrini DJ, Netflix, divulgações, divulgando tudo Mas no marro não dá, é apertado o vidro embaixo É que o corpo que me põe a bola da caruara Da caruara, da caruara, da caruara, da caruara, da caruara As pontas tremem pra caraca, da caruara, da caruara, da caruara, da caruara E a lá Das colocando, das colocando, das colocando, das colocando, das colocando DJ Let Me, divulgações É massa, mas o carro não dá É apertado de pebaça É que o troco teve todo dia pra dar Bacaruara, bacá, bacaruara, bacá Bacaruara, bacá, bacaruara As ruas escrevem pra caraca Bacaruara, bacá, bacaruara, bacá Bacaruara, bacá, bacaruara Desce colocando, desce colocando Desce colocando, colocando, colocando A galera da subordona Paripi, piripiri, fazenda contos Todo mundo gosta Desce colocando, colocando, colocando Desce colocando, vai, vai, vai Cajazeiras, vira já É playway Desce colocando, desce colocando Desce colocando, colocando, colocando Desce colocando, desce colocando Abra o olho pra quem te chama de amiga Ela pode estar comendo seu marido Alô Magrini DJ Matthew Vicks Divulgações Divulgando o mundo Ô Nova Iá Não era pra tu saber Nova Iá Não era pra tu saber Tô jogando sua melhor amiga Pegando sua prima e pegando você Tô jogando sua melhor amiga Pegando sua prima e pegando você Tô jogando sua melhor amiga Pegando sua prima e pegando você A sua prima e sua amiga Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta, vai, vai, vai Ô novia, não era pra tu saber Tô pegando sua melhor amiga, pegando sua prima e pegando você A sua prima e sua amiga Ela aceita, ela aceita, ela aceita, ela aceita, ela aceita Ela aceita, ela aceita, ela aceita, ela aceita Segunda comi a Tati, terça botei na Thais, a quarta empurrei na Bruna, quinta taquei na Laís Seus tá peguei a Letícia, sábado foi a Amanda E domingo taquei firme na bienta O rei é o Rafa, rei né, o Mundo é que é envolvente Todo dia é uma pepeca diferente 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 Chora viola assim, mas... DJ, let, mix, divulgações, divulgando tudo Até de manhã, gostosinho, até de manhã Quebra, 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 vou Até de manhã, até de manhã, até de manhã Vem cá, vem cá, vem Se não dá comi a Tati, terça botei na Thais, a quarta empurrei na Bruna, quinta taquei na Laís Seu está peguei a Letícia, sábado foi a Amanda E o domingo tá que firme na Bianca Sou o Rafa, rei né, o Mundo é que envolvente Todo dia, quebra, 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 quebra Todo dia é uma pepeca diferente Todo dia é uma pepeca diferente Vai, toma, vai, 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 toma Vou sair pra putaria, porque eu não sou inocente Vai, safada Todo dia é uma pepeca diferente Todo dia é uma pepeca diferente Todo dia é uma pepeca Vai, toma, acorda até ois horas Porque eu sempre roubo em mente Aqui é Playway E a dama Quente, quente, quente